Capítulo 3 O Livro da Vida Cristo é a energia divina do amor, a segunda pessoa da trindade, que só pode ser desperta pelo trabalho interno de cada ser. Cristo está em Jesus e Deus em Cristo, uma só unidade. O amor é a força motriz do universo que nos une a tudo e ao todo. É por amor que aqui na Terra estamos. O cosmos é ordem, perfeição e harmonia. Todos fomos criados iguais em essência, em espírito e verdade, para cumprir o plano de Deus de espalhar sua luz no mundo. Nós, cada ser vivo, mineral, vegetal, animal, ser humano e o planeta, estamos em constante evolução até um dia nos tornarmos perfeitos por obra interna, pela lei do trabalho. Só pelo trabalho efetuamos o burilamento da pedra bruta, de nossa consciência que é divina, e galgamos passos na escada evolutiva através da lei do merecimento. O trabalho nessa medida é a obra individual interna de cada ser, necessária a consecução do plano de Deus para os homens. Temos em nosso espírito um código genético espiritual, que contém todas as faculdades de Deus, divinas, latentes, esperando por nosso comando para desenvolvê-las pela lei do trabalho. Evolução espiritual, portanto, requer atuação, ação no mundo. A terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, que é a energia divina do fazer, do movimento, do experienciar, para aprender a ser. Aos poucos, de vidas em vidas, na manifestação, vamos nos completando até um dia nos tornarmos humanamente perfeitos. Cada passo deve ser conquistado. Não há desvios, atalhos para Deus. Nada pode nos ser dado que não seja em decorrência de nossa própria obra, merecimento. Em cada experiência mundana e encarnação, desenvolvemos papéis que são exatamente o que precisamos para conquistarmos cada qualidade divina latente em nosso DNA espiritual. Nesses papéis, vamos obter um corpo feminino ou masculino, saudável ou doente. Obteremos maior ou menor poder aquisitivo, melhor ou pior posição econômico-social, tudo conforme nossas obras. Apocalipse 18, 6. 20, 12. Que ficam registradas no Livro da Vida. Apocalipse 5, 1. O dinheiro e os bens materiais nos são emprestados por Deus e devem ser o produto de nosso esforço pessoal, trabalho, para que sejam merecidos. Se alguém obtém dinheiro ou poder de forma desonesta, escusa, contraria as leis divinas e haverá prestação de contas. Seguindo o plano divino de evolução espiritual, a fim do ciclo de vivências e experiências humanas, as qualidades desenvolvidas pelo trabalho, pelo esforço pessoal, levarão a nossa completude. Perfeição humana, ao alcance da iluminação. Neste momento, estaremos prontos para a ascensão ao reino de Deus. Cada ser, nesse sentido, é único, uma individualidade. Só ele passou pelas vivências e experiências que lhe são próprias e armazena as conquistas, as faculdades que são sua assinatura espiritual. O armazenamento dessa memória espiritual, dos registros das vivências de cada ser, de suas conquistas ou erros que necessitaram de atuação para equilíbrio da desarmonia gerada e realização do bem, é efetuado através de um canal energético situado nos corpos etérico e astral, que no corpo físico é manifestado na medula espinhal. O canal que armazena a memória das vidas humanas possui dois condutos energéticos laterais e uma energia central, sendo representado simbolicamente por duas serpentes, uma do amor, filho, e outra da sabedoria, pai, entrelaçadas num bastão. A energia central é o denominado caminho do meio, Espírito Santo, do ser que já se encontrou como filho de Deus e cumpre seu propósito na terra, que carrega em si o Cristo. Assim, quando o chacra cardíaco é expandido pela energia do amor, a luz da sabedoria, antes adormecida, é desperta e o homem muda de etapa evolutiva, atinge um novo patamar na sua história espiritual individual. Durante séculos e milênios foi acumulando memórias e as arquivando em seu registro de memórias, mas com o alcance da sabedoria, chega o momento de absorvê-las no espírito, no eu sou, e deixar os corpos para trás. Esse canal espiritual é um conduto energético que liga o homem a Deus e simboliza a comunicação entre o céu e a terra. Quanto maior amor armazenado, mais luz, sabedoria. Ele é capaz de ancorar diretamente da fonte. Com elevação do homem a um estado de consciência superior, toda memória negativa astral, ancestral, familiar e individual é sublimada, deixada para trás e somente as vivências meritórias, obras, são absorvidas no eu sou, no espírito divino. A absorção das obras, conquistas espirituais, de cada homem no espírito é metaforicamente denominado por João, de livro da vida. Apocalipse 5.1 Somente o iniciado é capaz de efetuar a unificação, homem-espírito. Transcender a condição humana, o corpo astral, o ego e todos os seus ativismos. Destarte, para que o nome do homem esteja no livro da vida, do Cordeiro, ele deve morrer para o que era e renascer em espírito. Com a consciência desperta, através da conquista do estado, amor-sabedoria, binômio do Cristo, que se dará através da iniciação. A iniciação faz nascer um novo homem, o homem-espírito. Consciente da luz de Cristo. A transição do homem-terreno para o homem-espírito é um momento de entrega, de desapego ao que passou. O deixar fluir a vida para frente, sem prisões, ao que já foi e não precisa mais reverberar na consciência que passa a ser livre. Liberta de tudo e de todos que passaram por sua trajetória evolutiva espiritual. A iniciação abre o caminho para a influência superior do Espírito Santo, chegando o homem às asas da iluminação, representado metaforicamente por uma pomba branca, culminando na sua elevação aos mundos superiores, ascensão ao reino de Deus. A energia do amor e da sabedoria, conquistada pela iniciação, põe em ação o homem para ser instrumento da vontade divina, para prestar o serviço devocional, quando ele passa a sentir a divindade e o universo dentro de si. Unidade. O homem começa então a vibrar no mesmo tom do universo, na frequência do amor e da harmonia. Quando em meditação, conseguimos sentir esse pulsar, esse ritmo cósmico, e nos focamos no Espírito, acessamos a vida real divina. Conforme o homem vai trilhando o caminho iniciático da consciência crística, ele vai ficando cada vez mais atuante no mundo. E assim, o canal energético e espiritual, que o conecta a Deus e ao todo, vai se completando e ampliando sua força. Assim, tornar-te-ás forte. Serás instrumento da vontade divina na terra e nada te faltará. Assim o é, faz. Capítulo 4. A iniciação humana para ancorar a luz de Cristo. A iniciação é o desenvolvimento das forças e faculdades espirituais latentes em cada alma humana. Aquele que transmitiu o apocalipse a sete igrejas e ao mundo, fora levado à solidão, em Patmos, Grécia, local apropriado para a tarefa sagrada de levar-se espiritualmente para acessar as revelações do Cristo Jesus. João alerta, já no início do texto, que for arrebatado em espírito. Apocalipse 1, 10. O que indica que seu conteúdo decorre de um estado de consciência superior. Alcançado por ele, graças ao desenvolvimento das faculdades da alma. Adormecidas em todo ser humano e que somente podem ser despertas através da iniciação. Cristo, o primogênito, inaugurou a iniciação humana extra-templo na terra. Sem rituais, fórmulas, cerimônias ou regras estabelecidas. Ele vem nos demonstrar a importância do cultivo da simplicidade. O Cristo se manifesta simplesmente quando há um desprendimento do ego. O coração então começa a ser maleável ao comando do amor. O caminho iniciático do homem assim tem começo através do desenvolvimento do amor, agente propulsor da ampliação do chacra cardíaco, que passa a ter maior capacidade de armazenar luz, sabedoria. É ali, na cavidade do coração, que o homem alcança a porta que o levará à casa do pai. Os corpos do homem passam a manifestar a mudança interna do ser que foi iniciado no caminho da luz. Ao final, tudo lhe será ofertado. A sabedoria divina da fonte da água da vida divina. Quem ouve, vem. Quem tem sede, venha. Tomem de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17 Capítulo 5 As etapas iniciáticas Há graus iniciáticos a serem cumpridos pelo candidato à senda do progresso espiritual, que estão enunciados no texto do Apocalipse. Eles podem durar o tempo de uma só existência terrena, ou várias centenas, ou até milhares de anos. Tudo depende da vontade, do querer, do ser divino, que usa de seu livre-arbítrio, conforme seu nível de consciência, o qual espelha as conquistas espirituais já alcançadas. Porque cada um recebe o prêmio Adquire Merecimento Espiritual Segundo Suas Obras Apocalipse 18, 6 20, 12 Que ficam registradas no Livro da Vida Apocalipse 5, 1 Primeiramente, o candidato à iniciação começa ao despertar espiritual em estado onírico, sonhos. Recordando-se de acontecimentos, para ele parecem reais e que lhe trazem significados subjacentes. Há símbolos, signos a serem desvendados de importante caráter evolutivo. Algumas vezes, ele é levado a locais sagrados, templos etéricos e outras dimensões. A primeira fase é essencialmente visual e está ligada ao reconhecimento, recordação do plano astral e mental inferior. Ela é representada pela abertura dos sete selos do Apocalipse. Apocalipse 5, 2 Quem é digno de abrir o Livro da Vida e despertar os seus selos? Foi Jesus, o Cristo, que possibilitou ao homem o despertar espiritual, a reconexão com seu Espírito. O eu verdadeiro e imortal através da ressurreição. Ele morreu como homem e renasceu em Espírito e verdade, para que todos pudessem ter a certeza e confiança de que transitando no caminho da sua luz, também alcançarão a vida eterna. Assim está escrito. Desta forma, para entrar no caminho iniciático, o homem precisa comprovar sua dignidade, pureza de coração e de intenção, que é portador do discernimento necessário, que sabe distinguir o bem do mal e agir consoante o bem. Isso se dá pelo amor. Trata-se do período em que o neófito irá se confrontar com as sete taças de ira. Apocalipse 15, 7 e 8 Tudo aquilo que deve ser descartado de sua vida, que simbolicamente estava dentro das taças, como pragas, vícios, orgulho, egoísmo, mentira, apego, enfim, todos os defeitos de caráter, para o homem elevar-se à mais alta espiritualidade ele deve fazer. E estando imbuído da vontade de evoluir, ele o fará, pois o verdadeiro candidato à senda consegue compreender pelo coração a necessidade da limpeza interna para entrar no templo de Deus. No segundo estágio, o já iniciado no caminho da luz começa a escutar a ter o ouvido espiritual. A denominada música das esferas é ativada, deixando-o em contato, mesmo em estado de consciência objetiva, com o plano mental superior e seus mestres. Em estado de vigília e sono, é levado a conferências e aulas, ampliando sua capacidade mental, visando sua iluminação. Começa a sentir a presença constante de um guia, o mentor, que vão instruindo-o e ajudando-o no caminho da senda. E este estágio é representado pelas sete trombetas do Apocalipse. Apocalipse 8, 1, 2 e 6 É na terceira fase da iniciação que leva, em média sete anos, que cai o último véu, aquele que separa os dois mundos, físico e espiritual, passando o homem a compreender internamente a unidade da vida e a sabedoria é conquistada. O iniciado passa a ver, sentir e transitar no próprio mundo espiritual, capacitando-o a ingressar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça através de uma das doze portas de entrada de Jerusalém celestial, consoante suas obras. Apocalipse 21 Neste momento, o homem ainda encarnado começa a agir estritamente conforme a vontade universal divina, porque consolidou o amor e a sabedoria atuando lado a lado das entidades espirituais que fazem o mundo progredir. A partir de então, o iniciado se torna semelhante às entidades guias, que o acompanham, estado que não tem mais volta na trajetória evolutiva humana. O ser passa a brilhar para si e para o mundo ao seu redor. Sua vontade passa a ser a vontade de Deus Pai e atua no mundo consoante, lhe é requerido e orientado por amor. Ele adquire então o direito de usar as vestes brancas. Apocalipse 6, 11 A partir de então, o início do 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 início Obrigado.